Jornal Tribuna Mineira 2 de Julho de 2017 A árvore está sendo rodada Assim como foi aquela outra que está Essas duas árvores ficam aqui perto do céspede Em coração de Jesus Jornal Tribuna Mineira 2 de Julho de 2017 Jornal Tribuna Mineira 2 de Julho de 2017 Acredita-se que essa árvore tenha mais de 80 anos E está sendo rodada Assim como foi rodada aquela ali Jornal Tribuna Mineira Bom dia, bom dia mesmo de Vila Fetá Jornal Tribuna Mineira 2 de Julho de 2017